Olá pessoal, eu sou o Márcio do Site Bom Barco, a gente está aqui no Guarujá hoje para gravar o GTI da SIDU. Essa é a versão 2017, vem com alguns diferenciais, ele está mais confortável, mais econômico, o motor mudou também, é um motor mais leve. Eu vou falar mais um pouco o estudo e vamos dar uma volta hoje nessa máquina aqui, é uma máquina de entrada, confortável para a família, com 50 mil você consegue comprar um jet desse aqui, aproximadamente isso. Vamos conferir! Então nesse jet são três modos de pilotagem, o eco, o touring e o sport, com desempenhos diferentes. A gente tem essa chave também que limita a aceleração, então para os filhos, vai, dá a chave verde, você coloca aqui e limita a aceleração do jet. Aqui o display, o painel principal, aqui o sistema IBR, a gente freia ali, dessa versão, ele diminui até 49 metros a frenagem da versão anterior. Então eles desenvolveram ainda mais esse IBR, você aperta aqui e ele desce a alavanca ali embaixo e faz o freio do jet ou até o reverso, a ré. E aqui na frente a gente tem um compartimento que aumentou bastante também, a bateria ali na frente, agora ela vem selada já de fábrica. Aqui no guidão a gente tem um suporte aqui também para descanso das mãos, deixou mais confortável na pilotagem. Aqui também tem outro suporte, um apoio aqui, uma cinta de apoio no assento e esse suporte para as mãos aqui também para o Garufa. São até três pessoas aqui para andar nesse jet confortavelmente. Vamos lá. Esse aqui é o motor IGTI, é o mais leve e compacto disponível na categoria, é o ROTAX 900 HO ACE. São três cilindros aqui, quatro válvulas por cilindro e o sistema de arrefecimento dele é interno. É pura, é tipo como se fosse de carro mesmo, um radiador de carro, tem um líquido aqui que resfria o motor. E agora vamos parar de falar, vamos testar todos os recursos da moto aquática GTI. Vamos lá. A gente chegou aqui até 40 nós aqui, então a relação peso-potência aqui pessoal, ficou muito bacana. A resposta é rápida, o motor mais leve, o casco mais leve. O IBR você consegue dar, tem um controle bacana sobre o jet, sobre a moto aquática. Então você aperta aqui o IBR e dá a ré, ou acelera, é muito rápido a resposta. É isso aí, pensou em ter um jet legal né, bacana, já tomou muita água na cara, muita adrenalina, com muito controle. Mais informações, outras mães acessóis, www.bombarco.com.br. Te vejo aqui, no mar.